Se acerta o quebrado, conserta e assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, com o que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi, quando eu te conheci Parapapara, parapapa Uou, 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 uou Com você tudo fica tão leve que até eu te levo na garupa da bicicleta Com preto e branco tem cor, a viagem na rua E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta É assim, tudo muda, medo sem mudar O pai se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Obrigada.